Me diz aí como é que vocês estão, porque hoje nós temos uma receita maravilhosa, incrível pra você que está aí sofrendo com a sua pele. Filó doceira da terra, mas eu tô com a pele filó muito envelhecida, muito manchada, estou com uma pele muito judiada mesmo. Olha, simplesmente você vai amar essa receita, sabe por quê? Porque ela tem um efeito, assim, você passa num dia, dorme, no outro dia quando você acorda você já sente uma diferença enorme, uma diferença muito considerável mesmo. Então, comadre, compadre, sejam bem-vindos, já se adentre, já se achegue, porque esse canal aqui foi feito pra vocês com muito amor, sabia? Com muito carinho. Olha, aqui é ótimo, eu vou te explicar porquê e você vai me dar razão, mas razão mesmo. Aqui é um canal que aqui você não tem problema, sabe aquele problema de bullying, preconceito, racismo, aquele problema de energia negativa? Aqui, nananina não, aqui não tem. Aqui o coração da Filó é aberto pra todos vocês e eu vou falar um negócio pra você. Quando você entra aqui e você se inscreve e ative o sininho, você simplesmente muda a sua vida, porque cada vez que você recebe uma notificação da Filó é porque tem novidades, é porque tem receitas boas, é porque tem dicas boas, tem energia boa. É, aqui é porreta, minha irmã, aqui é porreta, meu irmão. Aqui a gente se diverte demais da conta. Boa tarde, louro marido. Boa tarde, Filózinha, boa tarde, meu povo bonito de casa do Brasil exterior, já tava morrendo de saudade de vocês, meu povo. Hoje, né, mais uma receitinha top da Filó, e vamos que vamos. Olha, e eu já vou dar uma boa tarde, porque a galera está chegando aqui em peso, louro marido. Valdete Borba, boa tarde. Mônica Santos, Cátia Simone, Rita Santos, Suzie Rubin, Rose Aparecida, Eurides Pereira Arruda. Olha, é, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, gente, tá subindo muito rápido. Márcia Juarez, muito obrigada. Rosana Vieira, Salete, muito obrigada, muito obrigada mesmo. Valdete, Moniquinha Santos, Maria Lenira, muito obrigada. Ariella, obrigada a todos que estão aqui. Valéria Silva, muito obrigada. Alessandra Magda, Rita Santos, cheio de coraçãozinho, Esther Barros, Francione Xavier, deixa eu ver aqui, Eliana Aparecida, Fernanda Lima, muito obrigada a todos que estão aqui. Já Idete, Janilza, Josefa Terezinha, Magna Araújo, Tereza Silvério, Noelci, Socorro Moraes, nossa, que povo bonito, Mara Perfam, Mara, um grande beijo, Marlene Rodrigues, Tereza Silveira, Zil Souza, Silvia Marques, Rosilene, olha que galera, supimpa, mas supimpa de boa de porreta, Maria Oliveira, Suzie Rubin, Aldaci, Maria de Jesus Gomes, Calu Guimarães, Noedi, Reinaldo Guimarães, Eliana Bento, Nil Maquino, muito obrigada. Neuza Felete, Tereza Silvério, Fabiano Pereira, Fernanda de Lima, muito obrigada a todos que estão aqui. Joana Batista, olha gente, delícias da minha vida, vocês são incríveis, porque eu vou falar um trem para vocês, fiz uma viagem e aí eu fiquei uns dias sem aparecer ao vivo para vocês, dói no coração da gente, dói no coracebo, viu, porque dá saudade, estava com saudade de vocês, é isso mesmo, que a gente se diverte demais da conta, né, além da gente aprender que tem receitas, tem dicas, tem muita energia positiva, né, ah, eu vou falar um troço para vocês, vou falar igual menino, vou falar um trem para vocês, eu estava morrendo de saudade de vocês, Vici, olha, tem um recadinho importante para vocês, vocês sabiam quanto que é importante vocês deixarem aquele joinha? Tô vendo que a live tá cheia de gente, mas olha, não tem gente deixando o like, é importante deixar o like, mas senta o dedo nesse botão do like, carca o dedo no joinha, carca o dedo no joinha com força, like, 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 para o YouTube entender o quanto que você ama o meu trabalho e o quanto que você me quer aqui mais ao vivasso, então todo mundo que está na live, já deixa aquele gostei, aquele joinha com força, mas carca o dedo no like, carca o dedo no joinha, porque olha só, simplesmente a nossa live hoje está topíssima, vamos subir a nossa hashtag? Hoje nós vamos falar sobre rugas e sobre manchas, tem uma receita incrível para você passar e dormir, então se você tem mais rugas, você põe hashtag rugas, se você tem mais manchas, põe hashtag manchas, lembrando que hashtag você escreve tudo em letra minúsculo, então se você tem mais rugas, você escreve hashtag rugas, se você tem mais manchas, você escreve hashtag manchas, combinadíssimo? Filó da série da terra, é isso aí minha amiga Rita Santos, vamos subir a nossa hashtag, tem hashtag rugas, põe hashtag rugas, tem manchas, hashtag manchas, lembrando que é tudo minúsculo e tudo aí ó, emendadinho, tudo juntinho, certo? Hashtag rugas para quem tem mais rugas e hashtag manchas para quem tem mais manchas, tá? Não dê espaço, tá Valéria Silva, é tudo emendado, tudo juntinho, hashtag rugas, hashtag manchas. Filó da série da terra, que delícia, que saudade que eu estava de vocês. Olha, deixa eu molhar as palavras aqui, beber um pouquinho de água e dizer uma coisa para vocês, quem não está inscrito nesse canal, literalmente está perdendo. Olha, aqui você se inscreve, ative o sininho e seleciona para você receber todas as notificações. Filó da série da terra, eu esqueci, Filó, eu só me inscrevi e ativei o sininho. Não, o YouTube mudou, você precisa se inscrever, ativar o sininho e colocar para você aí ó, receber todas as notificações. Você vai lá no primeirinho, todas, pá, e clica em todas. Quem aí já está de olho no peru do Natal? Hã? No churras do Natal. Diz aí, obrigada Maria Oliveira, Maria Oliveira diz que carcou, dedo no gostei, carcou, dedo no like. Obrigada Maria, sua linda. Olha, quem aí está de olho no Natal? Quem aí vai pegar férias e vai para a praia, vai curtir uma piscininha, um clube, ou um rir com o Madi lá na roça, ou um lago lá na roça, não é? É lá que fala, né? Rir. É, uai. Cachoeira. Cachoeira, corgo. Piscina, clube, corgo. Quem aí que vai viajar? Ou para a casa do compadre, para a casa da comadre. Tomar banho na bica. Tomar banho na bica. Ou quem aí que vai, vamos ver para onde, para a praia. Quem vai para a fazenda, quem vai para a cachoeira, quem vai para o sítio, quem vai para a casa dos amigos. Então assim, olha, simplesmente não importa o lugar que você vá. Simples ou luxuoso, o importante, comadre, é que eu quero lhe avisar, comadre e compadre, que o sol está cada dia mais quente, que o ar está cada dia mais poluído, que simplesmente a gente vai ter que redobrar os cuidados, certo? Então, olha só, diz a Rita Santos que está de olho no Natal e que já montou a árvore dela. Parabéns! É isso aí. Gente, vocês sabem por quê? Boa tarde, Sara. Boa tarde a todos que estão entrando. Giane Santos, Célia Esteves, Genilza Leite. Boa tarde a todos. Rutilino. Olha, a gente precisa, gente, manter a energia positiva. Sei que passamos por um período aí que a gente não gosta nem de lembrar, né? Mas a gente precisa procurar esquecer esse período que passou, aquela fase difícil. E agora é bola para frente. Então, manter a espiritualidade boa do Natal. Pensar em viajar se você vai passar com alguém da família ou receber a família, né? Receber amigos ou em viajar com os amigos. Gente, Natal é isso. Natal é família. E quem faz parte da nossa família? São os nossos familiares e amigos. Não tem aquele amigo que você tem uma amizade tão forte, tão forte, tão, como se diz, tão expressante que fala, amor? Não é expressante que fala. Expressivo. Expressionante. Eu acho que é expressiva, marido. Expressiva maravilhosa. Pronto. Eu sei que é uma amizade tão forte que você considera essa pessoa da família. Então, reúne os amigos, reúne a família, reúne aí, gente, todo mundo que você ama. Porque Natal é amor, né? Natal é reunião. Você está rindo, né, Sandra? Ô, Rita. Simplesmente, Natal é isso, né? Então, não fala que tem gente assim, que fala assim, nossa, eu tenho amizade com aquela minha irmã, daquela minha amiga, que parece ser minha irmã. Isso aí é amor. Isso aí é família. Isso aí é amizade. Então, a gente precisa manter essa espiritualidade. O Natal é isso. O Natal é renovação, é renascimento, é amor, né? Então, a gente não pode perder essa espiritualidade. Ai, Filó, mas o meu ano foi muito ruim. Ai, aconteceu tanta coisa ruim. Não, deixa pra lá. Já aconteceu. Não tem jeito de voltar mais. Então, o melhor é a gente deixar pra trás. Passado é passado. Passou, gente. Vamos tocar o bonde pra frente? Vamos ficar de olho no 2023? Que eu tenho certeza que vai ser tudo diferente, né? Eu tenho certeza que a promessa que Deus tem pra nós é maravilhosa. E vai ser, assim, repleta de bênçãos, de alegrias, né? De tudo muito bem-vindo, tudo muito farto, tudo em abundância e de muita proteção, né? A primeira coisa que eu quero, que eu já tenho pedido todos os dias, é que a gente entre 2023 com muita saúde, né? Que o Papai do Céu, assim, ó, nos blinde mesmo. Que blinde a nossa saúde e que nós possamos ter muita saúde pra viver um 2023 diferente. Realmente diferente, edificador e próspero, não é verdade? Ai, marido, você viu como é que eu já tô falando bonito? Você tá... Você imagina no Natar. Rapaz, você vai dar uma palestra. Você jogou. Ah, isso é que vem do coração. Aí vai saindo, né, gente? São as coisas boas, né? Olha, me diz aqui quem está mais enrugado. Põe hashtag rugas. E quem está mais manchado, põe hashtag manchas. Não é verdade? Põe aí pra... Vamos subir as nossas hashtags e bombar a nossa live. Hashtag rugas e hashtag manchas. Não é verdade? Olha, deixa eu ver aqui. A Josélia Maria diz assim... Eu gosto de ver os comentários porque tem os comentários interessantes. Josélia Maria diz assim... Filó, você nem tem rugas no rosto e nem no coração. Ó, no rosto, minha irmã. Eu fiz 45 anos. É capaz que se der uma espremidinha, sai algum. Né, ó? Eu sou uma pessoa que eu nunca fiz botox na minha vida. Quem faz botox não tem expressão facial. Não consegue fazer isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó, não enruga aqui, ó. Tá vendo? Então, ó, tá vendo aqui? Eu tenho as ruguinhas do sorriso, né? As ruguinhas natural. Eu nunca fiz botox, mas se um dia precisar, eu vou fazer com certeza. Porque eu sou a favor de tudo que nos faz bem. O dia que as minhas, vamos dizer assim, já que você falou que eu não tenho rugas. O dia que as minhas poucas rugas começaram a me incomodar, né? Aí eu vou fazer um botox. Vou dar um jeito, minha irmã. Mas eu faço reposição de colágeno, né? Eu me cuido bastante. Eu uso minhas cremaiadas. Minha mãe falava cremaiada. Nossa, minha filha, mas você usa umas cremaiadas? Eu uso umas cremaiadas. E tá dando certo até agora. Agora, dia 11 de novembro, eu fiz 45 anos. E graças ao meu bom Deus, eu estou super satisfeita com o meu rosto, com o meu colo, com as minhas mãos. Olha aqui, ó, como são as minhas mãos, né? Graças a Deus. Por enquanto, tá dando tudo certo, né? É a hora que começar a despencar, descachimbar, murchar, enrugar. Aí a gente manda dar esticadinha, né? Diz que o Botox dá uma esticadinha. Tem tanto medo de agulha no meu rosto, gente. Mas é sobre isso, né? Mas as pessoas que usam Botox também, eu não tenho nada contra, super respeito, né? Mas eu tô tentando, assim, como se diz, entardecer, né? Esperar mais um pouco pra eu poder... Tem muitas amigas minhas que falam assim, mas filó, eu faço Botox pra prevenir rugas, né? Prevenir linhas de expressão. Eu nunca fiz Botox nem de tratamento de prevenção. Então, mas se um dia eu precisar também, não tem problema nenhum. Ó! Você vai pegar aí... Ah, deixa eu te falar uma coisa. Quero te fazer uma pergunta. Você já compartilhou essa live? Que é muito importante. Além de deixar aquele joinha, aquele like, tu já compartilhou essa live, minha irmã? Compartilhe no seu Facebook, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. Nós estamos aí com uma meta de bater 5 milhões de inscritos até dezembro. Se você quer me ajudar, é só você compartilhar no seu Facebook. Obrigada, Valdete! Pode compartilhar nos seus grupos de WhatsApp. Se você me ajudar a chegar a 5 milhões até dezembro, eu tenho certeza que tu vai ficar muito mais contente com as... Como se diz, com os rostinhos novos que irão chegar aqui nas nossas lives em 2023, não é verdade? Suzie, muito obrigada. A Maria Lúcia diz que já compartilhou gratidão. Muito obrigada, muito obrigada. Né, Rita Santos? 5 milhões de inscritos, é isso mesmo. Olha, você vai precisar de um recipiente de vidro. Gente, pra quem... Aí, ó, pra quem ama ter pele bonita, sabe que o nosso creme nívea de latinho... Ó como que tá o meu aqui, tá nas últimas, de tanto que eu uso. Você sabe que o nosso creme nívea é o carro-chefe de rosto bonito, de pele bonita. O nosso creme nívea é desde a época das nossas vovós. O creme nívea não sai do mercado porque é tipo um leite de rosas, né, que não sai do mercado. Leite de colônia, o creme nívea. Gente, tem inúmeros, inúmeros produtos. Por exemplo, tem produtos da Avon, por exemplo, Renew, né, não sai de linha. Tem produtos incríveis que não saem de linha, né. São marcas que são muito boas. Que nem produtos da Natura, produtos do Boticário. Tem produtos que chegaram no mercado pra ficar mesmo. É como os cremes nívea. Esse de latinha é um sucesso, né. Oi, Katia Passos. Ela diz, eu uso todas as noites com o de rosa. Olha, o rosa, né. Olha, gente, simplesmente a linha de creme nívea é sensacional, é maravilhosa. Tem também muitos cremes da Avon que eu amo de paixão. Tem gente que fala, ai, Filó, nossa, você usa Avon, Avon é muito barato, ai, vamos evoluir. Eu falo, meu irmão, sei que tem que evoluir. Porque Avon é desde a época das vovó, das titia, das minhas avó biata. Enfim, é desde a época que funciona mesmo. Então, assim, eu sei que tem que se atualizar. É assim que eu falo, né. Porque coisa boa tem que ficar no mercado mesmo, não é verdade? A Katia Filózinha, eu sou revendedora da Avon, não é verdade? Katia, Avon é maravilhosa. Gente, tem produtos que nem leite de rosas, produtos da Avon, creme nívea. Tem produto que não pode nem sair de mercado. Tem gente que fala assim, ai, Filó, é incrível. Eu falo assim, gente, usa o sebo de carneiro no pé. Tem gente que fala, ai, Filó, com tantos cremes importados que tem. Eu vou usar creme de carneiro, sebo de carneiro no meu pé. Ai, que nojo. Mal ela sabe que é um dos melhores. É sebo de carneiro pra pé rachado, né. Aí, vocês sabem, né, gente. Ai, olha, falar a verdade pra mexer com madame não tá fácil, não. Elas acham que tudo que é barato não presta. Mal ela sabe que são os melhores, né. Eu amo, gente. Eu amo de paixão. Ai, eu vou falar pra vocês que eu não amo? Não, é claro que eu amo. Hum. Eu vou falar um trem pra vocês. Eu sou daquela que pechincha o mais barato. Aí, eu testo. Se for bom, eu me caso com ele. É tinta de cabelo? É creme pra pele? Creme pros pés? Ou aquelas luvas de silicone da Avon? Não tem igual, não. Fala a verdade, gente. Eu amo aquelas luvas de silicone pras mãos. E, gente, vocês acham que eu não uso os trem? Vocês tá aí por fora. Filózinho que é porreta de usar os trem. Ai, obrigada, meus amores. A todos que estão compartilhando. Ai, gente. Mediciê que esse povo rico não é fácil. Eles acham que só os importados que é bom, mal, eles sabem, né. Então, pegue um recipiente de vidro. Não esquece de carcar o dedo no Jain, hein. Não esquece de carcar o dedo no Gostei, hein. Por favor, hein. Olha, aqui nós vamos usar o creme Nivea de latinha. Você vai precisar pra essa mistura poderosa nossa também, a pomada hipogloss. Muito pomada hipogloss também é uma que não sai do mercado, né, gente. Vamos confessar? Ih, tem certeza que você criou seus filhos, seu sobrinho. Ai, tá criando os netos. Tudo com pomada hipogloss. Eu criei os meus e eu amo. E o efeito que a pomada hipogloss tem na pele do bumbum do neném. Que tá uma pele... Quando a pele do bumbum do neném está manchada, está assada, está ardendo, né. Está escura. O que a pomada hipogloss faz? Clareia a pele, traz uma pele nova, rejuvenesce aquela pele, cicatriza. Então, é tudo isso que ela faz, simplesmente, né, aqui, como se diz, na nossa pele, não é verdade? Olha, deixa eu ler o comentário da Maria Rodrigues. Adoro Avon. Já fui revendedora há 21 anos vendendo Avon. Graças a Deus, adoro e ainda sinto saudade. Mas ainda conto com minhas colegas revendedoras muito bem, Maria. Tá vendo? Não falei? A Maria foi revendedora há 21 anos. Pra vocês verem o tanto que os produtos são bons. Visse, gente? Então, assim, ai, mas Avon é muito baratinho, tem que usar importado. 21 anos? Só a Maria vende há 21 anos. Vocês imaginam o tanto que os produtos é bom, né? É sobre isso. O importante é você usar, meu irmão, que caiba no seu bolso, que realmente está no mercado aí, ó, a miliano. E é sobre isso, né? Ah, é baratinho, a gente gosta e agradece, né? E a gente compra. Até pra dar de presente de Natal, a gente pode comprar. É Avon, é Natura, é Boticário, que mais que tem? Hoje tem a Rinode, hoje tem a Mary Kay, é hoje tem... Ah, abelha rainha também é bem antiguinha, abelha rainha, hein, gente? Olha, pegue um recipiente de vidro. Aí você vai pegar o seu creme, nilha de latinha, e vai pôr, tipo assim, ó, uma colherzinha, uma gotinha, tá? Eu vou pôr aqui porque eu vou misturar o soro também. Uma gotinha, tá? Como se fosse um dedinho. Essa mistura você pode até fazer na palma da sua mão, tá? É que eu vou fazer aqui no vidrinho pra vocês verem. Aí você vai pegar a pomada hipoglose, gente, será que a minha vai dar uma gota aqui? Porque a minha tá acabando. Eu preciso criar vergonha e comprar outra, que a minha tá no restinho, ó. Tá vendo, ó? Aí aqui, ó, põe uma gotinha da pomada hipoglose. Então eu pus uma gotinha da pomada, do creme Nivea de latinha, pus uma gotinha da pomada hipoglose, certo? Que é incrível pra nossa pele. Agora nós vamos usar... Gente, essa mistura é muito perfeita, muito poderosa mesmo. Pra quem está com a pele muito enrugada, muito ressecada e muito manchada. Nós vamos usar três gotinhas do óleo de rosa mosqueta. Que também é um óleo que tá, ó, a miliana aí no mercado e que não sai. Porque o óleo de rosa mosqueta é realmente incrível, incrível mesmo, certo? Pra nossa pele. E aí a gente vai pôr três gotinhas do óleo de rosa mosqueta, que clareia a pele, rejuvenesce e deixa aquela pele revigorada, viçosa, a pele aveludada. O óleo de rosa mosqueta muda a pele das pessoas, assim, muito rápido. É incrível o resultado que ele dá. Agora, pra potencializar a nossa hidratação, nós vamos pôr três gotinhas do soro fisiológico. Lembrando que o soro fisiológico, gente, ele depois de aberto, ele precisa ser guardado na geladeira pra ele não perder sais e minerais, ok? Então vamos colocar aqui, ó, três gotinhas. Uma, duas, três, certo? Aí você vai misturar. Gente, essa é uma das misturas mais incríveis. Pra você agora que vai pra praia, que precisa ir cuidar, né? Vai tomar banho de sol, as crianças entram de férias, você vai se expor mais ao sol. Vai pras fazendas, vai pro sítio, vai pra chácara, vai visitar as comadres, vai ficar 30 dias na casa da sua comadre. Você precisa de cuidados redobrados com a sua pele. Vou já aí falar pra vocês que essa mistura você pode usar todas as noites pro resto da sua vida. Mesmo, Filó, gente, a sua pele só vai agradecer. Ai, Filó, acho que eu vou fazer um tratamento de 30 dias. Perfeito. Mas se você quiser, pode usar todas as noites. Lave o seu rosto à noite, tome aquele banhaço. Essa mistura também, eu quero dizer pra vocês que vocês podem passar no rosto, no pescoço, no colo, nas mãos. Pode passar até na virilha e na axilas, certo? Mexeu bem, mexeu bem, mexeu bem. O que que você vai fazer? Vai lavar o seu rosto, ou tome um banhão pra você passar em outras áreas também. Lave o seu rosto e passe essa mistura fazendo massagens em movimentos circulares. Deixa eu mexer aqui, ó. Deixa eu passar aqui, ó, na minha mão pra vocês verem. Tem gente que fala, Filó, eu não sei como que é essa massagem em movimentos circulares que você fala, não. Aqui, ó, você faz assim, ó, passe nas suas mãos, no seu rosto, fazendo massagens em movimentos circulares pra ativar a circulação sanguínea e o produto penetrar ainda mais na sua pele. Massagens em movimentos circulares é assim, ó, certo? Você faz com delicadeza, delicadeza, certo? Aí, olha aqui, gente, vocês não tem noção de como fica a pele de vocês, não. Fez essa massagem em movimentos circulares, aqui, ó, você pode passar no pescoço, pode passar no colo, pode passar aí, ó, até nos pés, Filó, até nos pés. Comadre, tá com aquele pé duro, ressecado, que se dá uma raladinha vai parecer aquele queijinho ralado que você vai pôr na macarronada. Comadre, passe nos pés também que o seu pé vai ficar uma seda. No pé você pode passar essa mistura, ainda colocar uma meia e dormir a noite inteira. Passou essa mistura, você vai dormir, dorme igual a precipesa, gente. E aí, no outro dia, você vai lavar o seu rosto e passar protetor solar. Protetor solar, eu já falei pra vocês que a gente usa desde de manhã, a hora que a gente acorda, até a noite, a hora que a gente toma um banho, e vai passar aí um hidratante noturno pra dormir, ou vai fazer essa receitinha da Filó, que é simplesmente incrível. Então, é sobre isso, certo? O que você vai fazer? Você vai amar essa receita. Eu te aconselho a compartilhar no seu Facebook, eu te aconselho a compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, e eu te aconselho também, se você está com a virilha bem escura, Comadre, passa lá na amiga, conversa com ela, faz umas massagens que ela vai clarear também. Olha, essa receita tem mudado a pele de milhões, mas milhões, milhões de pessoas também. Ela é muito fácil de fazer, e você compra, por exemplo, você compra um óleo de rosa mosqueta, gente, vocês não têm noção do quanto dura, porque é óleo, cada vez que você for usar, são só três gotinhas. Então, os resultados são simplesmente incríveis, incríveis mesmo. Diz aqui pra mim, Eu quero ver agora aqui na live quem está com mais rugas ou manchas. Quem estiver com mais rugas, põe hashtag rugas. Quem estiver com manchas, põe hashtag manchas. Olha, pra você que simplesmente tem agonia de dormir com algum creme no rosto, você pode passar, então, antes de dormir, você pega, passa, deixa de duas a três horas, e depois, na hora de dormir, você lava e tira. Eu aconselho dormir, porque, gente, olha, você imagina você dormindo, e a sua pele sendo tratada, sendo cuidada, isso é um tratamento de beleza que você pode fazer em casa, e que a sua pele simplesmente fica incrível. Você está dormindo e a sua pele sendo hidratada, renovada, clareada, é assim, ó, não tem explicação. Essa mistura simplesmente é sensacional. Olha, deixa eu ver aqui os comentários das pessoas, pra eu ver, né? A Maria Lúcia diz, adoro, amo dormir com creme no rosto, obrigada, filó, gratidão, amo suas receitas, adoro, Deus abençoe, obrigada, meu amor, amém, viu? Deixa eu ver aqui. A Cacaxi Game, movimentos circulares sempre de baixo pra cima, a tendência é cair tudo. Depende, né? Olha, é Cacaxi Game, a tendência, deve ser, eu tenho um rosto menininho, deve ser uma criança, não vou nem comentar, deve ser uma criança que deve estar aqui. Beijinho da Tia Filó, viu? Pelo rostinho, acho que é uma criança. Né, Rita? Não parece um queijo ralado, o pé da gente, quando está bem cascudo? Olha, aliás, se você quiser, deixa eu ver aqui, ó, se você quiser, deixa eu te falar uma coisa, eu acho muito, mas muito interessante mesmo, se você tem pressa de ter uma pele maravilhosa, de ter uma pele incrível, eu tenho certeza que você precisa fazer a reposição do colágeno, tá? Muitas pessoas têm falado pra mim, Filó, me encontra na rua, me encontra no mercado, me encontra nos lugares, e fala, Filó, a única coisa que eu não faço é repor o colágeno. É importante, gente. Passou aí dos 25, 30, tem. Por quê, Filó? Porque a gente já não produz mais a quantidade de colágeno que a gente produzia aos 18 anos, aos 15 anos. Eu vou fazer uma... Vamos trocar aqui experiências. Por exemplo, as pessoas que têm marido. Quando você conheceu o seu marido, que você ia beijar o rosto dele, que você ia abraçar, que você pegava, apertava o bumbum dele, não era mais firminho? Hoje, se você tem 10, 20 anos, 30 anos de casamento, tem gente que tem 50 anos, 60 anos. Se aperta hoje o bumbum do seu marido, não tá mais murchinho? Você vai beijar o rosto dele. Tô falando só do bumbum que tá murchinho, gente. Vocês o levam mal, não vai pensar outras coisas, não. Vocês não vão dar um beijo no marido? Não tá assim, meio marmuchinho? Você não sentiu que tem uma pelanquinha assim, caindo, murchando? Então, é sobre isso, gente. Eu estou dando assim, como exemplo, o marido, a Rita, balão murcho. Eu tô dando exemplo como o marido, gente, porque o homem, o homem é uma coisa que assim, eles não tomam colágeno, eles não usam creme, eles não usam protetor solar. O homem acha que ele nasceu e ele vai durar assim, sabe, gente? Eles acham que eles vão morrer igual as nasceram, eles não usam nada. Ah, põe o protetor solar. Ah, não, credo, essa meleca. Passa um creme. Ah, não, credo, não gosto disso, não. Não, o homem tem que ser assim, ó, o jeito que vai. Então, é sobre isso, né? Então, faz a experiência com o seu marido, faz a experiência com o seu amor, seu namorado. Se você tem um namorado que você nunca quis casar, que você tem um namorado de mil e ano, vai beijando ele e percebendo com o tempo. Dá um beijinho nas orelhas dele que você vai ver orelha de véi. O que vai acontecendo? Quando a gente vai ficando mais velha, a orelha vai murchando, ficando ressecada e vai crescendo. Pode olhar, olha na orelha do seu marido. Pega, faz assim, amiga, se tiver gente aí com 50 anos, 60 anos, se tiver gente com 30 anos, de casado, 40 anos, corre lá no guarda-roupa, você tá rindo, né, Sara? E pega o álbum de família. Aí, olha o tamanho da orelha que era do seu marido. Aí, você vai lá na sala, ou a hora que ele chegar do serviço e compara o tamanho das orelhas. Quanto mais eles vão ficando velhos, a orelha de homem, eu não sei, porque a orelha vai aumentando. É, você pode ver que a ponta do nariz deles vão caindo, vai, do meu avô, caiu a ponta, assim, e a orelha vai aumentando, dos homens, eu não sei porquê. E sei que a mulher não acontece, eu acho que não, porque sempre eu reparo a mulher não. Mas... A sala falou, é verdade, a orelha de véia é grande. É grande, pode olhar pra vocês e... Hum... Aí vocês vão lá, é impossível que vocês não lembrem quando vocês palpavam na bunda do marido de vocês. Vocês vão lá e dão uma apertadinha pra vocês ver se tá calibrado do jeito que era quando vocês casou. Tá nada, gente, tá aqui a trem muximbinha. Aí, a bunda deles vai muxando mais, porque a barriga vai crescendo, eles vão pegando, vamos dizer assim, um calo, e vai criando uma barriga dura, mas dura, eu não sei porquê que a barriga dos homens é tão dura desse jeito, eles criam um barrigão, uma montanha russa. Aí, só a barriga que é dura. Você pode ver, um véio não tem barriga muxa, não, não, gente, a barriga é dura, dura igual um pau, tadinho, a barriga do meu pai era dura, 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 olhava no pescoço do meu pai, assim, ó, ele tava já com as pelancas aqui, mas a barriga dura, firme. Empinadinha. Empinadinha, a Rita diz que é barriga de chope, é amiga, eu ia falar, mas você falou, então é isso, vocês reparam pra vocês verem, então a mulher, por que que é importante a mulher fazer a reposição de colágeno? Porque senão, minha irmã, a hora que ele for pegar no C, vai tá só as bichiguinhas murchas também. E você, como é uma pessoa sábia, esperta, né, então, o que que você vai fazer? Você vai, simplesmente, fazer reposição de colágeno, usa os cremes que o seu velho não quer usar, seu marido não quer usar, seu companheiro, porque lá na frente, vocês dois vão andar, todo mundo vai perceber, né, que você tá mais joviale que ele, e essa, essa é a regra mesmo do jogo, é isso que nós queremos. É sobre isso, entendeu? Então, vocês, prestem atenção, pra vocês verem, prestem atenção, que a orelha deles, do meu marido, eu olho todo dia, ou quando ele era joviale, quando ele tinha uns 15 anos, ele tinha um rostinho, parece, ele tem uma filha que chama Isabelle, ele parecia a Isa, rostinho pequenininho, bonitinho, a orelha dele é desse tamanho, agora já tá assim, minha irmã, eu já tenho medido, já tá assim, entendeu? A barriga tanquinha também deu uma elevada, entendeu? E aí, por enquanto, as pelancas, o bumbum tá um pouquinho durinho, que ele tá, assim, fortinho, então, assim, tá durinho o bumbum dele ainda, né, amiga? Tô falando só o bumbum. E aí, as orelhas, o nariz dele era menorzinho, tá? Também querendo espingular pra frente. Repara o seu marido todos os dias, minha irmã, entendeu? Os cabelos vão caindo, a barriga vai crescendo, a orelha vai crescendo, o nariz cai pra frente, é uma realidade, tu aperta, aí o bumbum, o bumbum já não tá mais aquele colágeno todo, então, você tem que falar, pode acontecer essa tragédia comigo também, aí você vai ficando consciente e vai se cuidando. fora, minha irmã, da importância de beber muita água, comer alimentos riquíssimos em fibras, é isso mesmo, é sobre se cuidar, não é verdade? Faz a experiência, fala, sabe que eu vou reparar, que a filóscica tem razão, pode perceber, eles vão muxibando, muxibando, muxibando muito, que você pode ver, quando ele fica bem velhão, aqueles dois ovos fritos vão parar lá no meio do joelho, pode ver, mas fica um sacão pra carregar. minha irmã, pode reparar, muxibar, os dedos vão muxando, 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 que até os ovos de fritar vai parar lá no joelho. Lá na canela. Lá na canela, minha irmã, o fim da vida nós temos que ajudar a amarrar pra carregar. Tô falando, gente, tô falando, é. É, o tio Bira. É, o tio Bira já tá lá, não pode nem, tadinho do meu tio, não posso nem contar pra minhas amigas como é que tá meu tio. É, tadinho, então é sobre isso, tô falando, porque é, gente, meu avô, lembro do meu avô, tadinha, via, né, era visível, tadinho. Então, assim, eu tô falando pra vocês, entendeu? Então, vocês fiquem espertas. Aí, vocês não reparam só o rosto, não, reparam o colo, o pescoço, ó, tem que cuidar de tudo, minha irmã. Se o homem não quer passar as receitas, você deixa ele pra lá. Filazinha, a Célia Dias, falou que o, o, o Kakashi Game, é do netinho dela, a foto do netinho dela. Ah, tá bom, meu amor, um beijo pra você, então, viu? Olha, é sobre isso, eu tô, tô dando exemplo, os maridos, porque vocês devem apertar esse toda noite, devem sentir que o colágeno já é Elvis. Então, vocês prestem atenção, e vocês podem prestar atenção, que homem também, por isso que é bom a gente, essa mistura, quem tiver grávida, pode até passar na barriga, pra prevenir estria. Vocês podem ver que homem não se cuida, um monte de homem hoje tem estria, homem tem celulite, é sério isso que eu tô falando, gente? Eu falo de uma maneira descontraída, ainda mais pra vocês me entenderem muito bem, entendeu? Hoje você pode, vai na praia, você olha, pra você ver os homens de sunga, tudo cheio de estria, celulite, a bunda deles é tudo furadinha, é, nessa manhã, você tá rindo, Mônica, eu acho o máximo, porque antes as mulheres, é, ai, que medo de mostrar minha estria, minha celulite, olha homem pelado, pra vocês verem que tragédia, não, gente, pelo amor de Deus, aí me economiza, para, então é sobre isso, tá? Então, cuida, é melhor prevenir do que remediar, é isso mesmo, né? Nós somos, assim, apaixonados pelos nossos maridos, a gente ama, porque a gente ama mesmo, é amor de verdade, mas que isso, com o tempo, vá acontecendo, isso é verdade, é, minha irmã, é, sobre isso, então é isso, a Rita tá falando assim, ai, eu gosto de ver os comentários, eu sei, a Rita, a Rita tá fazendo 14 anos, filózinha, é, a Rita Santos diz assim, o meu neto está fazendo 14 anos, parabéns, meu amor, tá fazendo 14 anos, cuida dele, Rita, passa os creminho nele, tô falando pra você, mas Rita, 14 anos, é, aconteceu isso com o meu marido, eu vejo que o meu marido, tem umas estrias nas costas, e é decrescimento, tá, hoje, é, eu não sei por que que os nenéns já nascem daquele tamanho, antigamente, os filhos dos seis eram assim, demorava 40 dias pra abrir os olhos, como dizia meu pai, hoje, os nenéns nascem assim, ó, ó, já, aí eles começam, não é chorar, não, parece que ele já quer falar, uns trem, então, hoje, as crianças nascem muito grande, nascem muito espertas, e crescem muito mais, então, devido hoje, as crianças não têm uma alimentação, que o povo antigo tinha, não se alimentava tão bem, antigamente, o povo ia tomar um guaraná no Natal, um sorvete, hoje, na mesa do brasileiro, chega final de semana, não falta um gurunaz, não falta uma colicola, O Marcio Oliveira falou, indica um colágeno pra nós, Filó, pra nós não ficar com o saco grande, o colágeno, ô Marcos, é, você chega na farmácia e fala, eu quero o melhor colágeno, colágeno é isso, gente, eu não me prendo a marcas, né, marca, ai Filó, qual marca que é boa? A marca que é boa, que caiba no seu bolso, e que você encontra na sua cidade, chega na farmácia da sua cidade, fala assim, eu quero comprar o melhor colágeno que você tem, colágeno, bem completo mesmo, certo? Então, é sobre isso que eu estou falando pra vocês, é muito sério, as crianças hoje nascem já com o olho estatalado, né, nasce muito, meus filhos nasceram muito grandes, ativos, né, as crianças hoje são muito inteligentes, hoje as crianças ensinam os pais, os avós a mexerem no computador, no celular, as crianças, antigamente tinha gente que nem dava banho nas crianças, passava pano moiado, até cair um umbigo, minha avó, eu sou neta de parteira, eu lembro da minha avó, curando um umbigo de menino, e passava pano, aquece trenheira toda, hoje, minha irmã, acabou de nascer, já vai pro banho, e entra no pediatra, e aquele ar-condicionado no 12, e é sobre isso, então hoje você vê muitas crianças, né, aí, devido também a má alimentação, é, já fortinhas, e tendo sim estrias, crescendo muito, tendo celulite, né, muitas mocinhas novas com flacidez, uma flacidez considerável, coisa que a gente não tinha, né, a gente não comia estande, trem, estande coisa, então é isso, filó da série da terra, vamos embora, vocês não tem nada o que fazer, não, vocês não vão fazer café pro marido, vocês, pros fi, é, tá na hora do café da tarde, eita, meu amigo Paulo Lázaro, também ouvi o nome dele aqui na live, boa tarde, Paulo, manda um abraço, pra Tereza, nossa amiga, muito obrigada, viu, olha, gratidão a todos que estão aqui, eu tenho uma reunião agora às 17 horas, eu vou me preparar pra ela, e um beijo, viu, eu amo muito vocês, corre no meu Instagram, coisas de filó oficial, coisas de filó oficial, que só está faltando você, o Instagram está bombando, não esqueça de compartilhar no seu Facebook, nos grupos de WhatsApp, não saia daqui sem se inscrever no canal, ativar o sininho, e selecionar pra você receber todas as notificações, carca o dedo no gostei, com o mano, com o mano, mete o dedo nesse botão do like, se inscreva no canal, ative o sininho, vem ser feliz comigo, eu já estou de olho no Natal, e vocês, hein, bora se cuidar, cada dia mais pro trem não murchar, ó, o marido até rimou, um beijo marido no seu coração, beijo no seu coração também, que nozinha, pessoal de casa, meninos, um beijo pra vocês, rapaziada, tamo junto e misturado, pessoal do Brasil, do exterior, até a próxima live, se Deus quiser. Um beijo bem gostoso da Filó, eu amo vocês, viu, não se esqueçam disso, um cheiro gostoso, bye!